Hello players, estamos aqui com mais um vídeo! Voltamos, voltamos, vamos tirar essa poeira desse canal e vamos continuar aqui as nossas maratonas de vídeo porque tem muita coisa boa chegando por aí. Pra quem me acompanha há um tempão, já reconhece esse cenário aqui, né? É um cenário meio antigo porque eu voltei para este quartinho aqui. Minhas coisinhas estão aqui atrás, muito, muito legal. E então é o seguinte, como vocês já viram na capa deste canal, no banner, vocês já viram no título deste vídeo. As inscrições de Big Brother começam agora! Vamos abrir inscrições para o Big Brother Sims? É o seguinte, ano passado a gente teve a primeira edição do Big Brother e vocês colocavam os Sims participantes na galeria do jogo e a gente ia escolhendo, eu ia escolhendo aleatoriamente. E eu não achei isso muito legal pra mim porque era muito difícil de escolher, eu queria escolher vários ao mesmo tempo, foi bem complicado. Acho que é muito mais legal a gente fazer um sorteio. Então o Big Brother LuviPlays 2 está começando agora. E é o seguinte, aqui na descrição já tem o link do formulário pra vocês se inscreverem. Como é que vai funcionar isso? Vocês vão ter que se inscrever nos formulários. Existe o formulário pra homens e existe o formulário pra mulheres, ok? No caso Sims, né? Não vocês homens ou mulheres, mas pros participantes, ok? Porque eu preciso de 4 participantes homens e 4 participantes mulheres. Então eu precisei separar os formulários pra gente sortear aí dentro desse esquema. Deu pra entender mais ou menos? Então é o seguinte, eu, Luana, estou criando um Sim participante do Big Brother, que é um adolescente, um adolescente não pode, né? Tem que ser pelo menos um jovem adulto. Mas ok, um jovem adulto, homem, mora com os pais. Tipo, ok, o meu personagem é do sexo masculino, então eu vou abrir o formulário para Sims Homens. Ok? Deu pra entender? E outra coisa que eu andei pensando também, porque na outra edição a gente teve a mesma coisa. Tivemos participantes que eram trans, né? Então, como é que isso vai funcionar? Então eu resolvi dividir da seguinte forma. Se o Sim participante, ok, é um homem que se veste de mulher, vamos falar assim pra ficar bem simples, um homem que se veste de mulher, então ele quer se mostrar ao mundo como uma mulher. Faz sentido isso? Então você vai utilizar o formulário para Sims Mulheres, beleza? Mas se o seu Sim participante, na verdade, é uma mulher que se veste de homem, então a gente vai utilizar o formulário de Sims Homens, porque é como esse personagem quer se mostrar ao mundo. Faz sentido isso? Beleza? Se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aqui no comentário, ok? Mas vamos lá. Eu vou mostrar agora pra vocês como é que tá esse formulário, vou compartilhar minha tela com vocês e vou explicar tudo direitinho. E se vocês tiverem mais dúvidas, vão deixando comentários, eu vou tentando responder. Se as dúvidas forem muitas, 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 a gente, a gente não, eu no caso vou gravar um outro vídeo, explicando mais dúvidas, beleza? Olha que maravilha quando a pessoa tem um calendário agora. Tá tudo anotadinho aqui, que eu já fiz isso. Então vamos lá. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro. É 31 ou 30? Vamos ver. É o dia 31 de janeiro, tá certo. O 31. E o sorteio dos grandes vencedores, né? Vencedores não, mas dos candidatos que vão entrar na casa, é dia 1º de fevereiro. Isso é uma quinta-feira. Bom, galera, olha só. Estamos aqui com o formulário de inscrição, certo? Estou compartilhando a minha tela aqui com vocês. No caso, esse formulário aqui é o de Sims Mulheres, vocês estão vendo aqui. E aqui eu tenho o outro que eu já abri, ó. De Sims Homens, beleza? Tá escrito aqui em cima e tá escrito aqui embaixo também. Ó, opso, se o Sim é Mulher, acesse esse link, que daí é o outro link do formulário, ok? E aqui tem a mesma coisa, Sims Mulheres, se o Sim é Homem, acesse esse link. Agora é só a chance de ser um vencedor no Big Brother Luvie Plays. Então, vamos lá. Eu vou falar pra vocês as regras do passo a passo de como funciona. Primeiro passo. Crie o seu personagem e salve na galeria do jogo The Sims 4 com a hashtag BBB Luvie Plays. Então, isso já era como funcionava no ano passado, certo? Então, é importante que esteja disponível na galeria do jogo online e que esteja com essa hashtag pra eu ter certeza que é do Big Brother Luvie Plays, beleza? Ok, passo dois. Olha que legal. Tire umas fotos divertidas de seu personagem. Basta apertar o atalho da tecla C do teclado, né? Dentro do jogo. E as imagens serão utilizadas no vídeo de apresentação do participante, ok? Então, como é que vai funcionar isso? Serão 12 sorteados, ok? Nessa etapa serão 12 sorteados. E aí, esses 12 sorteados, cada um terá o seu vídeo de apresentação. Ah, florinha de tal, é assim assado, tem tantos anos, gosta de fazer tal coisa, sei lá. Vai ter uma historinha que vocês vão escrever também. Eu vou utilizar as fotos divertidas que vocês enviaram nesse vídeo. Uma das fotos já será utilizada na thumbnail do vídeo. Então, vai ser muito importante vocês tirarem uma foto que represente a personalidade ali do seu personagem. Então, se ele for um nojentinho, irritadinho, tira uma foto dele fazendo uma pose meio irritada, não sei. Faz alguma coisa e dá uns screens ali na cara dele, umas fotos. É legal que a foto também, para thumbnail, seja de um close do rosto da pessoa, ok? Da pessoa, do personagem. Não é legal uma foto muito de longe que pegue a paisagem inteira. É legal você dar bastante zoom no jogo e pegar assim, do busto pra cima, sabe? Mas, sem entrar no rosto do personagem. A foto vai ficar mais legal pra thumbnail. E aí, tem que transparecer a emoção pra convencer o público que você merece estar na casa. Tá? Vou explicar mais. Calma aí. Depois de tirar essas fotos divertidas do seu personagem, você vai criar uma história para o seu sim. Esse é o passo 3. Por exemplo, você vai escrever, como eu tava dizendo, se ele é casado solteiro, a idade, a profissão, o que vai fazer com o prêmio, se mora com os pais, se tem namorada, namorado, se tem animal de estimação, meu Deus. São muitas coisas que podem ser ditas, ok? Então, vocês têm que criar essa historinha assim. É tipo uma biografia do seu sim pra apresentar ele para o mundo. Depois de tudo isso pronto, você vai preencher esse formulário abaixo e clicar em enviar. Então, como que é a explicação? Como é que vai funcionar isso? Na primeira etapa, serão sorteados 12 candidatos ao vivo no YouTube. Então, lá na hora vão ter 12 candidatos. Serão 6 homens sorteados e 6 mulheres sorteadas. Antes, eu acho que eu falei 8 ou 4, 4. Falei errado, tá? São 12, 6 e 6. Mas aí, teremos uma segunda etapa. Eu vou fazer todos os vídeos de apresentação que eu falei pra vocês. E depois desses vídeos de apresentação de todo mundo assistir, será aberta uma votação ao público do canal pra escolher os 8 participantes finais. Então, disso aí, 4 vão cair fora ainda, beleza? Então, vejam como é importante a foto de apresentação, uma história legal. Tipo, como que vocês vão apresentar esse participante aí. Gente, é praticamente um Big Brother de verdade. Porque vocês vão ter que escrever algumas coisinhas e se esforçar, né? Outra coisa muito importante pra se inscrever no Big Brother Lube Plays. E pra ser escolhido no sorteio, é muito importante que você seja inscrito no canalzinho Lube Plays, beleza? Não faz sentido escolher alguém que não seja inscrito no canal. Então, por favor, aperta aquele botão vermelho maravilhoso e inscreva-se. Vocês podem enviar um participante no formulário de mulheres e um participante no formulário de homens, ok? Só podem enviar uma vez em cada um. Então, criem o seu personagem com cuidado, as histórias, fotos, façam assim, aquele sim que vocês querem muito que apareça aqui no canal Lube Plays. E eu vou estar esperando as respostas de vocês, as inscrições de vocês. Vai ser muito divertido. Então, vocês têm até o dia 31 de janeiro pra mandar, ok? Dia 1º à noite a gente faz o sorteio no YouTube. E aí, em seguida, eu vou postar os vídeos dos participantes. Aí vai ser aberta outra votação pro público escolher os 8 que vão entrar na casa. Ok, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de saber que vai vir o Big Brother Sims 2 aqui no Lube Plays. E fiquem ligados, então, pro prazo de inscrição, beleza? E eu acredito que depois de postar todos os vídeos e fazer a segunda votação, a gente vai ter o primeiro episódio da casa ali pelo dia 10 de fevereiro, beleza? Eu espero vocês, todas as inscrições. E é isso. Um beijo.